O site que eu quero mostrar a você se chama Meta Voice, Meta Voice Studio. Esse site é muito legal, ele vai modificar a sua voz. Se você por algum motivo não quer utilizar a sua voz aqui na gravação de, na criação de vídeos Dark, você pode modificar através desse site. Ele tem a versão paga dele, mas você faz um cadastro aqui, certo? É bem simples, você pode fazer com a sua conta Google mesmo. E você pode gravar vídeos de 30 segundos a cada solicitação que você fizer. Esse tempo é ideal para vídeos shorts, para vídeos do TikTok, vídeos curtos, né? Porque é pouco tempo, dá para gravar vídeos curtos. E aqui tem oito vozes diferentes que eu ofereço aqui no plano grátis, para que você possa modificar a sua voz. É bem legal esse site, muito bacana, certo? E tem a versão grátis dele. São vozes boas, bem realistas, que com certeza você vai gostar. Você pode fazer um upload também aqui, de uma voz que você já tenha gravado. Pode ser sua voz ou voz de outra pessoa. E você pode modificar essa voz aqui para usar nas suas redes sociais. Usar em TikTok, em shorts, em várias redes sociais. Agora é preciso que o vídeo seja curto, certo? Porque só é 30 segundos que você vai poder utilizar. Você digita aí no Google Studio, MetaVoice Studio, que você vai encontrar esse site aqui com facilidade. Certo? Eu vou gravar aqui, fazer uma gravação, para mostrar a você. Eu espero que dê certo, porque eu já estou usando aqui o microfone. Mas vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Esse é um site muito bom, que com certeza vai ajudar você na criação dos seus vídeos Dark. Minha voz normal. Esse é um site muito bom, que com certeza vai ajudar você na criação dos seus vídeos Dark. E agora a gente vai colocar um efeito nessa voz. Se eu vou escolher essa voz aqui do Zeus, é só você clicar, escolher ela. Você vem aqui em Converter. Está fazendo o processo de conversão. Pronto, já foi convertido aqui. Olha como é que ficou. Vou mostrar aqui para você. Esse é um site muito bom, que com certeza vai ajudar você na criação dos seus vídeos Dark. Olha que legal. Olha que diferente. Ninguém nunca vai imaginar que é sua voz aqui, depois de ter convertido. Não vai ter como a pessoa saber. E você pode também utilizar vozes femininas, como essas duas aqui. Tem três vozes aqui, feminina. E quatro vozes femininas. Certo? Você pode utilizar também as vozes femininas. Você pode utilizar da forma que você quiser. Eu dei exemplos de vídeos curtos, mas você utiliza da forma que você quiser. Eu falei de vídeos curtos porque a gente fala de criação de vídeos Dark aqui no nosso canal. Para você baixar, é só vir aqui, pessoal. Certo? É só vir aqui, clicar. E aí já faz o download para a sua área de trabalho, para onde você quiser. E você pode utilizar do jeito que você quiser a voz que você acabou de converter. Muito legal esse site. Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma. E que você utilize da melhor maneira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri